Olá, meus amigos! Finalmente, pelo YouTube, o segredinho do piano normal, de madeira, vertical, nada ligado na tomada, o segredinho do tchirac-tchac-tchitac, tchitac-tchitac, que aparece junto com o piano, vai ser revelado neste vídeo. Mas assistam do princípio ao fim, porque de repente o segredo aparece, ok? Vamos então um pouquinho. Um pouquinho. Amém. Amém. Segundo consta, o grande compositor brasileiro Ernesto Nazaré usava isto para tocar o hino nacional brasileiro e simular caixas, tambores, etc. Eu estou mostrando aqui o primeiro ingrediente. Folha de papel manteiga, está vendo? Aqui está, folha de papel manteiga. Cortamos mais ou menos por aqui, uma tirazinha, uns quatro dedos, botamos uma tira, botamos um durex em cada pontinha e tal. E a coisa é muito simples. Dentro do mecanismo do piano, onde tem aqui esta régua, está vendo? De fora a fora, onde está o abafador do piano, não é? Para tocar o piano mais suave. Você encaixa as folhas de papel, já tem o durex aqui, eles ficam em contato com o martelo e com as cordas. Quer dizer, com o martelo inicialmente, está vendo? Quando você aciona aqui os martelos, deixa eu melhorar aqui a situação. E aí? Aqui. 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 Acontece. Aqui. 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 Muito bem. no martelo e nas cordas, uma folha de papel alumínio, coloquem por trás do abafador, como vocês estão vendo, e eis a patucadinha. Isso não só fica interessante, mas também para quem está estudando piano, seja exercício, seja música, disciplina o toque ritmicamente falando. Vale a pena fazer. Forte abraço a todos.